Fala pessoal, olha eu aqui de novo, agora eu preparei para vocês uma mega apresentação de algumas das cidades que a nossa empresa já passou e formou em operadores de empilhadeira em todo o Brasil. E olha que legal, caso você queira conhecer um pouquinho mais, acesse aqui abaixo do vídeo o link aqui do nosso Facebook. Lá você vai encontrar vídeos, depoimentos, fotos de todas as cidades que a nossa empresa já passou e realizou a nível Brasil. Espero que vocês gostem, um forte abraço! Como é a melhor escala do Brasil? Espero você nessa próxima aula, um forte abraço e até lá! Terminamos de fazer o curso maravilhoso, recomendo, escola top, instrutores tops, maravilhosos. Olá pessoal, eu sou o Renato Fábio da Rocha, vim de lá de Francisco Morata para fazer o curso na PicaCursos. Professores muito dedicados a explicarem bem para a gente, pode ter certeza que se vim sai sem dúvidas alguma, obrigado. Olá, boa tarde, 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 boa tarde. Vamos fazer o curso aqui pessoal na PicaCursos, daqui na Rua Pitangueiras, em Júdiaí. Adorei, vem assim que não vai aprovar. Aplausos